Olá, amiguinhos! Vamos brincar! Turma da Mônica em Festa Janina É verdade! Cai, cai, balão, cai, cai, balão, aqui na minha mão Zé Lelé, a música é muito bonitinha, mas sortar balão é muito perigoso É verdade! Hoje em dia os balões são proibidos e não se pode soltar nem nas festas juninas Antigamente as pessoas amarravam um bilhete nos balões pedindo a realização de desejos Ou agradecendo pedidos satisfeitos Oba! Tá chovendo! Obrigado, São Pedro! Arra! Meu milho virou pipoca Fora comida deliciosa, tem jogos e brincadeiras Eba! Pau de sebo! O pau de sebo é uma das brincadeiras mais divertidas das festas juninas E é de origem portuguesa Põe! Prêmios são colocados na ponta de um mastro juntado com o sebo Que fica bem escorregadio Ganha quem chegar lá em cima primeiro Metido! Minha vez! Ele conseguiu? Mas como? Pássir! Você subiu tantas vezes que tirou todo o sebo Carma! Tem outras brincadeiras com o prêmio Acerte o alto Pescaria Jogo das argolas Toca do coelho Chico Bento! Correia elegante É da Rosinha! Ela tá me convidando pra ser o noivo da festa Eu não posso aceitar! Não tem roupa! Ah é? Que tal olhar o seu prêmio? Arra! Hehehe O casamento caipira é o ponto alto de qualquer festa junina É um casamento de brincadeira Os convidados são posicionados em duas fileiras E assim que acaba o casamento Tem início outra grande atração junina A dança de quadrilha A naia! A origem da dança de quadrilha Vem das danças de salão francesas do século XVIII Depois elas vieram para o Brasil E com o tempo muitos passos, ritmos e gestos Foram adaptados pelo povo nas danças das festas juninas É por isso que existem palavras derivadas do francês na música de quadrilha Cumprimentar, avis! Aviz! Avanto! Tudo isso faz da festa junina uma das festas populares mais alegres e divertidas do Brasil Eu faço casamento E eu batizado E eu abro a porta para todos os convidados É! São Pedro sabe como fechar uma história com chave de ouro São João São João Acende a fogueira no meu coração Fim Quem gostou bate palma Beijo da Tia Vã Se você gostou, dê um like nesse vídeo Se inscreva no canal e ative o sininho Beijo!